Fala galera, beleza? Eu sou o Nathan, você está no canal DHTUTOS, estou aqui hoje para trazer para vocês mais um vídeo aqui no canal desta vez de como remover essas duas setas azuis que aparecem para algumas pessoas apenas na área de trabalho em todos os arquivos da sua área de trabalho, incluindo pastas e também sub-pastas no meu caso apareceu no desktop e também todos os arquivos em apenas alguns no disco C onde tem o Windows instalado, isso acontece porque o Windows está compactando todos os seus arquivos em disco assim para poder liberar mais espaço em seu computador, mas não pense que é aquele espaço tão grande assim isso vai liberar cerca de 2 ou 3 GB, vai depender de cada computador é um recurso interessante e legal para quem não tem muito espaço no computador, mas que não tem tanta vantagem assim nesse vídeo vou mostrar para vocês como remover as duas setas no desktop e também em todos os arquivos do seu Windows você vai abrir o seu Explorer, já estou com o meu aberto em meu computador depois você vai clicar com o botão direito do seu mouse sobre área de trabalho no meu caso está aparecendo aqui desktop, mas funciona da mesma coisa em seguida você vai vir até prioridades na janela que se abrir você vai clicar em avançado depois você vai desmarcar a caixinha compactar o conteúdo para economizar espaço em disco em seguida clique em ok depois clique em aplicar deixe marcada a última caixinha aplicar as alterações a esta pasta e sub-pastas e arquivos e clique em ok depois clique em ok mais uma vez assim você consegue remover apenas o seu desktop caso tenha acontecido com você de aparecer as duas setas no seu desktop isso aconteceu para você em todos os arquivos do seu computador por exemplo, nesse computador, disco local C e também em todas essas pastas no meu caso aconteceu apenas com uma mas para boa parte das pessoas vai acontecer em todas elas agora vou demonstrar para vocês outra forma para resolver em todo o seu computador ou seja, em todo o seu disco C onde também está incluindo a sua área de trabalho você vai clicar nesse computador depois vá até o disco onde o seu Windows está instalado clique em cima dele com o botão direito do seu mouse e vá até prioridades em seguida você vai desmarcar aqui também a opção compactar esse disco para economizar espaço clique em aplicar depois também deixe marcado a última opção e clique em ok vai pedir para você essa permissão de administrador pode clicar em continuar pode acontecer esse erro você vai clicar em ignorar todos agora você vai aguardar descompactar todos os arquivos compactados em seu disco isso pode demorar um certo tempo no meu caso está aparecendo aqui agora que vai demorar cerca de 1 hora e 30 minutos mas pode demorar muito mais tempo que isso isso vai depender do tamanho do seu disco quanto de arquivo foi gravado nele e estão compactados pode demorar em alguns casos até dias quando o processo for concluído a janela vai fechar sozinha e você pode clicar em ok agora se você voltar e abrir o seu disco local você vai perceber que vai desaparecer as duas setas de todos os arquivos em seu computador bom pessoal o vídeo de hoje foi esse eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e se você é novo no canal e chegou no canal por esse vídeo e ainda não é inscrito no canal inscreva-se no canal aí muito obrigado e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí